Queridos amigos e irmãos, o Papa Francisco falando a nós bispos do Brasil no dia 27 de julho passado, lá no Rio de Janeiro, lembrou que a Aparecida fala de estado permanente de missão e da necessidade de uma conversão pastoral. São dois resultados importantes daquela Assembleia para a Igreja inteira da região. E o caminho realizado no Brasil a propósito destes dois pontos, disse o Papa, é significativo. Quanto à missão, há que lembrar que a urgência deriva de sua motivação interna, isto é, trata-se de transmitir uma herança. E quanto ao método, é decisivo lembrar que uma herança sucede como na passagem do testemunho, do bastão, na corrida de estafeta. Não se joga ao ar e quem consegue apanhá-lo tem sorte e quem não consegue fica sem nada. Para transmitir a herança, é preciso entregá-la pessoalmente, tocar a pessoa para quem você quer doar, transmitir esta herança. Quanto à conversão pastoral, o Papa disse que lembrava que a pastoral nada mais é que o exercício da maternidade da Igreja. Ela gera, amamenta, faz crescer, corrige, alimenta, conduz pela mão. Por isso, faz falta uma Igreja capaz de redescobrir as entranhas maternas da misericórdia. Sem a misericórdia, poucas possibilidades temos hoje de inserir-nos num mundo de feridos que têm necessidade de compreensão, de perdão e de amor. Na missão, é muito importante reforçar a família, que permanece célula essencial para a sociedade e para a Igreja. Os jovens, que são no rosto futuro da Igreja. As mulheres, que têm um papel fundamental na transmissão da fé e constituem uma força cotidiana que faz evoluir uma sociedade e a renova. Não reduzamos, disse o Papa, o empenho das mulheres na Igreja antes. Pelo contrário, promovamos o seu papel ativo na comunidade eclesial. Se a Igreja perde as mulheres, na sua dimensão global e real, ela corre o risco da esterilidade. E a Aparecida põe em evidência também a vocação e a missão do homem na família, na Igreja, na sociedade, como pais, trabalhadores e cidadãos. Nós precisamos levar em consideração séria tudo isso. E o Papa, em seguida, falou sobre a função da Igreja na sociedade. No âmbito da sociedade, há somente uma coisa que a Igreja pede com particular clareza. A liberdade de anunciar o Evangelho de modo integral, mesmo quando ele está em contraste com o mundo. Mesmo quando vai contra a corrente, defendendo o tesouro de que é somente guardiá e os valores dos quais não pode livremente dispor, mas que recebeu e deve ser-lhes fiel. A Igreja afirma o direito de servir o homem na sua totalidade, dizendo-lhe o que Deus revelou sobre o homem e sua realização. E ela deseja tornar presente aquele patrimônio imaterial sem o qual a sociedade se desintegra. As cidades seriam arrasadas por seus próprios muros, abismos e barreiras. A Igreja tem o direito e o dever de manter acesa a chama da liberdade e da unidade do homem. Educação, saúde, paz social são as urgências no Brasil, disse o Papa. A Igreja tem uma palavra a dizer sobre estes temas. Por quê? Para responder adequadamente a estes desafios, não são suficientes soluções meramente técnicas, mas é preciso ter uma visão subjacente do homem, da sua liberdade, do seu valor, da sua abertura ao transcendente. E o Papa disse a nós, bispos, que nós não devemos ter medo de oferecer esta contribuição da Igreja, que é para o bem da sociedade inteira, e de oferecer esta palavra encarnada também com o testemunho. O último ponto sobre o qual o Papa se deteve é que ele considera relevante para o caminho atual e futuro da Igreja, e não só da Igreja no Brasil, mas também de toda a estrutura social, é a Amazônia. A Igreja está na Amazônia, disse o Papa, não como aqueles que têm as malas na mão para partir depois de terem explorado tudo o que puderam. Desde o início, que a Igreja está presente na Amazônia com missionários, congregações religiosas, sacerdotes, leigos e bispos, e lá continua presente e determinante no futuro daquela área. O Papa disse que ele pensa no acolhimento que a Igreja na Amazônia oferece hoje aos imigrantes até do Haiti, depois daquele terrível terremoto que devastou o seu país. No final do seu discurso aos bispos, aos não bispos, o Papa convidou todos nós a refletirmos sobre o que a Aparecida disse a propósito da Amazônia, incluindo o forte apelo ao respeito e a salvaguardia de toda a criação que Deus confiou ao homem, não para que a explorasse rudemente, mas para que tornasse ela um jardim. No desafio pastoral que representa a Amazônia, o Papa quis agradecer o que a Igreja no Brasil está fazendo. Agradeceu a Comissão Episcopal para a Amazônia, criada em 1997, que já deu muitos frutos e colaborações a tantas dioceses, de tal modo que já muitas dioceses responderam prontas e generosamente ao pedido de solidariedade, enviando missionários, leigos e missionários e sacerdotes. Agradeceu, de modo especial, o Dom Jaime Quemelo, pioneiro deste trabalho, ao Cardeal Uns, que é o atual presidente da Comissão, e acrescentou que deveria ser mais incentivada e relançada a obra da Igreja. O Papa disse que faz falta formadores qualificados, formadores e professores de teologia para consolidar os resultados alcançados no campo da formação e para um clero autóctone, inclusive para se ter sacerdotes adaptados às condições locais e, assim, consolidar o rosto amazônico da Igreja. O Papa nos pediu para sermos corajosos, para termos paresia, para sermos destemidos. Desta forma, com aquele grande discurso do dia 27 de julho passado, o Papa procurou nos oferecer fraternalmente reflexões e linhas de ação para a nossa Igreja que está no Brasil. Como ele falou, esta Igreja é um grande mosaico de pequeninas pedras, de imagens, de formas, de problemas, de desafios, mas que, por isso mesmo, é uma enorme riqueza. Ele terminou dizendo que a Igreja não é jamais uniformidade, mas diversidades que se harmonizam na unidade. e isso é válido em toda a realidade eclesial. E terminou pedindo à Virgem Imaculada Aparecida, estrela que ilumina o compromisso e o caminho de nós, cristãos, que ela nos ajude a levar Cristo como ela o fez a cada homem e mulher de nosso imenso país. Porque será ele, o Cristo, como fez com os dois discípulos extraviados e desiludidos de Emmaus, a aquecer o coração e a dar nova e segura esperança. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.